Realmente muito emocionante, olha, claro, por isso eu converso agora ao vivo com Frederico Barreto, líder de Sementes da Corteva aqui no Brasil, seja muito bem-vindo, um prazer a gente trazer esse panorama tão importante, né, nessa fase tão especial para a companhia. Boa noite. Boa noite, Renata, prazer poder conversar com vocês e com o nosso público em casa também. Fred, falando um pouco de uma marca centenária, né, porque Pioneer Centenária e globalmente, claro, trazendo esses 50 anos agora para o Brasil, nessa comemoração, nessa celebração. O que a gente pode aguardar dessa vitalidade, dessa marca nesse momento tão especial aqui, então, para toda a agricultura brasileira? Bom, Renata, a Pioneer tem como essência ser uma empresa, uma marca muito atualizada. Pioneerismo está no nome e Vanguarda sempre esteve no DNA das ações que a gente toma ao longo do tempo. A marca pertence à Corteva, que é uma empresa focada em inovação, e a gente leva isso muito a sério, em todos os pilares do nosso negócio, desde o desenvolvimento de produtos, até a relação com o agricultor e com a sociedade de maneira geral. Eu vejo a Pioneer se renovando, Renata, buscando sempre caminhos novos, que se refletem nas conquistas e também na nossa equipe, principalmente nossa força de vendas, que é uma equipe muito apaixonada, muito dedicada pelo que faz. O agro, ele também vive um momento muito bom, apesar do que a gente viu sobre as questões climáticas, os desafios atuais, o agro está num momento positivo em termos de valorização das commodities, rentabilidades, o que é um tempero adicional também para celebrar os 50 anos com muito vigor e muita alegria por esse momento. Já que a gente vai falar de celebração desses 50 anos, a gente quer saber também o que a marca Pioneer representou para o agricultor brasileiro e a agricultora brasileira nesses últimos 50 anos. A gente vai falar daqui a pouquinho, de agora em diante, mas a gente quer saber o que representou essas cinco décadas, Fred. É sempre muito difícil falar de nós mesmos e da nossa contribuição, do que isso representou. Porém, a gente entende que a Pioneer tem tentado cumprir com muito protagonismo e dedicação, com a missão que a gente tem de melhorar a vida do agricultor, da agricultora, gerando mais alimentos, sempre com muita segurança para o consumidor final. E que forma prática a gente busca fazer isso, Renata? A gente faz isso através de desenvolvimento de produtos que tragam mais rentabilidade para o agricultor, que tragam mais facilidade no manejo e o melhor uso dos recursos naturais também. A gente também faz isso através de muitos estudos sobre a melhoria que sejam possíveis serem feitos no manejo que o agricultor realiza lá na lavoura. E isso pode gerar mais rentabilidade também para ele no final do dia. Sem dúvida, representamos também o agro, a produtora e o produtor nas diversas discussões históricas junto às entidades, governo e sociedade. Mas eu creio que a nossa maior marca, sem dúvida nenhuma, Renata, nesse tempo todo, é ser uma empresa técnica e presente. Com isso, a gente tem feito a nossa parte para desenvolver também a agricultura brasileira, principalmente na cultura do milho, nesses últimos 50 anos. Agora sim, puxando o gancho para agora em diante, o que o nosso agricultor, a nossa agricultora, os nossos produtores rurais podem de fato esperar da Pioneer e da Corteva daqui para frente? Olha, primeiro, pode esperar a continuidade de um legado dessa marca, como eu falei, presente junto à sua operação e que buscará, seja com produtos, recomendações, informações úteis que possam melhorar o resultado final, essa presença está sempre estabelecida. A nossa essência não vai mudar, a gente vai adicionar cada vez mais ferramentas e habilidades para o nosso corpo técnico, para o nosso time de vendas, para que a experiência do agricultor em plantar Pioneer seja ainda melhor e mais atualizada para o que o mundo atual exige de quem é líder. E agora, o que a gente pode esperar para esse ano, um ano de celebração 2022, com certeza que começa de fato oficialmente a partir de hoje, aqui no Agra em Foco TV Digital, a gente tem previsão de novidades, tecnologias, lançamentos, o que a gente pode aguardar? Bom, Renata, sim, vai ser um ano primeiro de muito investimento na marca, a gente está investindo nos pilares que a marca possui, um deles é toda a parte de desenvolvimento da nossa equipe de campo, a gente também vai revisar muito o nosso sistema de fornecimento, nossos processos de fornecimento, de suprimentos, para que a gente possa realmente levar mais qualidade no serviço que a gente presta para o agricultor no dia a dia, nas recomendações, mas também no fornecimento de produtos, cada vez melhores e no timing adequado. Enquanto a lançamentos, que foi a sua pergunta também, a gente está lançando milho novo nessa safra 22, safrinha agora 22, vamos lançar também híbrido de sorgo para a próxima safra, e a gente tem a expansão dos volumes dos produtos Aquamax, que a gente já trouxe no ano passado. Porém, o grande lançamento da safra 22, sem dúvida nenhuma, serão as cultivares de soja com a tecnologia Conquest Enlist. Serão produtos realmente adaptados para as principais regiões produtoras e que trazem produtividade alta, aliado a um controle de pragas e a flexibilidade de manejo que o Enlist promove para o agricultor. Exatamente. Como é que a gente fala, então, e pode aguardar aí dessa celebração desses 50 anos da Pioneer no Brasil, né? De fato, já trazendo aí todas essas novidades tecnológicas, esses lançamentos, inclusive agora para o milho também, bastante aguardado já a segunda safra. Ou seja, como é que vem essa celebração, de fato, da Pioneer? Bom, Renata, a gente vai começar já a partir do mês de janeiro, né? Com toda a cadeia do agronegócio sendo impactada pelos 50 anos da marca no Brasil. E a gente vai poder fazer com que todo mundo celebre conosco esse momento, esse marco importante. Ao longo do ano, a gente também vai contar a nossa história junto aos agricultores, parceiros, representantes comerciais e os colaboradores internos, enaltecendo muito da trajetória da marca até aqui, mas também inspirando o futuro com a nossa visão para o futuro. Nossa expectativa é que a gente consiga retomar também, Renata, os eventos de campo este ano. Claro, o cenário de pandemia no país nos permitir e a gente, então, comece a levar a comemoração para todas as ações realmente junto ao agricultor, na lavoura, de uma forma realmente mais presente, mas também participando via virtual, canais de comunicação que a Pioneer tem, como, por exemplo, o Agro em Foco TV Digital. Antes de eu finalizar aqui a nossa próxima questão de Agro em Foco TV Digital, olha que interessante. Participamos de um treinamento em lixo hoje em Cambé, no Paraná. Parabéns aí a toda a equipe, Pioneer Sementes, tecnologia, show de bola. Muito obrigada pela companhia aqui, pelo relato e muita gente aí escrevendo aqui para nós. Roque Brito, parabéns pela qualidade do programa. Show de bolas, informações, excelente retorno. Parabéns, o Ramiro lá de Mato Grosso. Obrigada, a gente continua por aqui. Claro, agora voltando ao nosso Agro em Foco TV Digital. E aí a gente quer saber, principalmente, como é que está inserido esse projeto que eu falo que é protagonista no meio digital, a nível de conteúdo, a nível de qualidade, de informação precisa, de tecnologia também. E isso, né, a dispor, a disposição dos nossos produtores, das nossas produtoras rurais, mostrando, de fato, informações assertivas, com credibilidade. Como é que a marca Pioneer Corteva vê essa inserção do Agro em Foco TV Digital nessa vanguarda tão interessante? O Agro em Foco, para nós, é o maior exemplo recente de transformação da marca. A gente acredita que a comunicação é um veículo para levar todo o conteúdo técnico que a gente gera internamente para o agricultor, para consultores, técnicos, estudantes, enfim, para toda a cadeia. E a gente tem muito prazer, na marca Pioneer, em comunicar. Historicamente, a gente usou vários meios que ficaram muito marcados no mercado. Os primeiros dias de campo do agro com padrão visual estabelecido, na década de 80, veio através da marca Pioneer. Eventos, depois, direcionados a cada público mais específicos, como, por exemplo, eventos área polo, na década de 90, também foram iniciativas da marca Pioneer. Na década, dos inícios da década 2000, os fóruns de difusores, os times de avanço, foram também eventos de uma forma de levar a comunicação de forma inovadora e de fazer o engajamento junto à sociedade agrícola. E agora, a gente chega nessa ousadia, que é levar conteúdo de forma dinâmica, versátil e muito atualizada, semanalmente, em forma ao vivo e streaming. Eu acho que o Agro em Foco, ele é o presente da Pioneer, mas abre portas para um futuro muito promissor, que ainda vem pela frente, Renato. E eu deixo aqui também o parabéns para toda a equipe que organiza isso e faz rodar semanalmente um programa de alto nível, com realmente conteúdos bastante relevantes e pertinentes para o momento. E isso exige muito de uma equipe tanto de vendas, quanto de marketing, de agronomia, de pesquisa, ou seja, a empresa inteira está imbuída, a corteva inteira imbuída, para que esse canal seja realmente relevante e marque muito, assine, através da Pioneer, essa questão de levar conteúdo para o agricultor. Então, que venham mais 50 anos, onde a gente vai continuar levando informação e por muito tempo, acredito que através de um programa como esse aqui. Muito bem, muito obrigada. É exatamente isso, o propósito de levar a informação coerente e tão precisa e detalhada a nível de especificidade técnica, tecnológica, como faz o Agro em Foco TV Digital. Muitíssimo obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente nessa primeira edição de 2022, que venham outras também. E uma ótima noite para você, Fred. Obrigado para você também e para todo o público que nos assiste. Um feliz 2022 e que a gente possa, em breve, nos encontrarmos sem máscaras e todos sadios. Se Deus quiser, obrigada, viu? Olha, o Agro em Foco TV Digital quer saber o que você tem a nos contar sobre o programa. Claro que a gente quer a sua participação e convidamos você a acessar agora a nossa pesquisa. Para isso, é só apontar a câmera para o QR Code que aparece agora aí na sua tela ou também você pode acessar o link que está aí no nosso chat. Participe, afinal, a sua opinião é essencial para a gente fazer um programa cada vez melhor. O Agro em Foco TV Digital vai ficando por aqui e você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Como sempre, toda quinta-feira temos o encontro marcado às sete horas da noite aqui no YouTube e no canal da Pioneer Sementes. Uma ótima noite para vocês. Até semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri